oi gente boa tarde bom dia boa tarde boa noite né no seu horário que esse vídeo vai vai que vocês vão tá vendo esse vídeo gente é em primeiro lugar quer desejar a todos os meus inscritos todas as pessoas que seguem meu canal um ótimo 2021 né que a gente possa ter paz que a gente possa ter sossego que a gente possa ter saúde nem em primeiro lugar a gente seguinte isso aqui gente se lembra da se lembra da da estaquinha que eu fiz que tava tudo tudo junto uma da outra aí eu dividi depois daquele dia eu vou mostrar a vocês que eu vim mostrar vocês como é que ela tá agora aí botãozinho de flor já vai abrir né ela tá aqui essa outra estaquinha aqui eu acho que não vai pegar também eu quando eu fiz o vídeo depois eu coloquei aqui junto né porque achei que fosse pegar mas não pegou mas tá aí tá aí tá vendo bem lembra do último vídeo que eu fiz aí pra vocês verem o resultado muita gente duvidou porque viu pouca raízes né viram poucas raízes aqui mas olha só o resultado falei pra vocês que dava certo né que dava certo né tá vendo o pezinho de marvão continuou o crescimento dele continuou o desenvolvimento então é isso aí gente mas eu também eu lembro que eu também fiz eu separei duas que estavam bem enraizadas só que a outra ela não tá assim não ficou não ainda não desenvolveu ela só com menos raízes do que essa daqui essa é aquela que só ficou mais raiz né então ela já desenvolveu também bonita tá bem linda mas eu vou dar uma pausa vou mostrar como é que tá a outra tá bom então outra essa aqui ó também coloquei na garrafinha pede e ela tá aqui se desenvolvendo também essa daqui também né foi uma que ficou verdinha e eu e ela aqui também que até porque que você pode cantar no mesmo vaso os dois porque eu lembro que um desses dois pés tem uma flor diferente vai ficar bonita não sei a coisa não sei a cor dessa daqui também né a gente sabe daquela vermelha que o outro que eu mostrei o primeiro que eu mostrei que ela vai ser vermelha mas essa aqui nós não sabemos também né até porque ela não tem nenhum botão floral ainda né ainda não vai ainda não apareceu mas que importante aqui ó quem achou que ia morrer né muita gente pensou que ela fosse que ela não fosse existir essa daqui tá começando a sair os primeiros botes agora né para você ver como é que é a natureza essas todas todas aquelas destacas que vocês viram no vídeo anterior elas eram elas foram plantadas no mesmo dia foram colocadas no mesmo dia é mais umas botaram em raizão o primeiro e outras não não é não isso acontece essa coisa natureza tem aqui também um outro pede uma vã de uma vã só que esse daqui já é de um outro tipo de marvão aqui ó tá de um outro tipo inclusive gente já tá criando uns fundos e por aqui nós coxunilamos os visorinhos aqui que suga a seiva da planta essa daqui já é um outro tipo de marvão já não é mais desse tipo aqui a folha é mesmo mas a flor é diferente tá então também ok essa deus aí não pegaram tem que eu tenho aqui aqui não pegou chover não pegou não pegou também muito novinha né muito fina e esse outro aqui de trás também não pegou então as coisas ficaram essas duas também aqui ó esse aqui esse aqui aqui os dois estão tão pegou né os dois estão pegados então é isso aí gente não só mostrando o resultado né daquela está aquele montão destaca que eu tirei que eu coloquei tudo em uma garrafa não garrafa pet só eu tô mostrando agora você já resultado né depois que eu separei mostrar para vocês como é que como é que elas estão são lindas né essa daqui não tá não tem flor folha mas já tá saindo dos brotinhos aqui ó que brotinhos aparecendo também provavelmente está enraizada e essa daqui já é um outro já foi uma outra estaca que eu já fiz fiz de um outro uma vão outro tipo de uma vão né que eu tinha diversos né tinha vários então é isso aí gente para vocês que viram esse vídeo esse é o meu primeiro vídeo de 2021 não é vocês gostaram se vocês deixe deixe deixa aí nos comentários e antes de tudo deixa seu like né deixa seu legalzinho para para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo né faz o teu comentário e vamos viver um 2021 feliz não é isso gente gente então gente abração fiquem todos com Deus porque sem Deus a gente não é nada valeu gente abraço para vocês um beijo